Agora a gente vai montar o vasinho, como eu falei no outro vídeo, o gesso, vou fazer aqui a olho, gesso, vou diluir por água, pode ser o gesso, como pode ser se vocês tiverem sobra de rejunte, esses rejuntes de azulejo também servem, tem gente que me pergunta se serve fazer a massa de cimento, areia e cimento, não dá gente, vai ficar muito pesado, mas se quiser pode fazer, mas vai ficar um vaso muito pesado, a gente vai diluir, um pouquinho mais de gesso, esse vasinho que eu cortei é de dois litros e meio de Coca-Cola, Esse processo tem que fazer na hora de montar mesmo o vaso, porque esse gesso, dependendo da marca do gesso, ele seca rapidíssimo. Bicho, então gesso ou rejunte, coloquei água demais agora, coloquei mais um pouquinho de gesso, não coloquei muita água, só um pouquinho para ver se quiser também, pode pôr um pouco de pedregulho, dentro aqui do vasinho, coloque um pouquinho de pedregulho e completa com essa massa de gesso, certo? Misture bem, acho que ficou mais um pouquinho, né Juliana? Ficou muito mole, né? Só um tiquinho. Vou mexendo, quem puder compartilhar os vídeos, gente, eu agradeço, e peço que me desculpe alguma coisa que saia errado, mas é um vídeo caseiro, e eu estou procurando cortar as coisas com tesoura, porque tem muita gente que não está conseguindo comprar o pirógrafo, então, o que eu puder fazer com tesoura, eu vou fazer, mas tudo isso que eu ensino, é feito com o pirógrafo, porque o acabamento dos lados, ele sai melhor, pronto, tá bom, vai ficar muito duro. Então, cortei o vasinho, fiz essa parte aqui para baixo, só fiz esses detalhes, se eu quiser depois tirar daqui, eu puxo por aqui, que fica mais fácil de eu tirar, veja, vou pôr o gesso aqui dentro. Se eu misturar por um pouco de pedregulho lá embaixo, eu não preciso gastar tanto gesso. Eu acho que eu coloquei um pouquinho demais, deixa eu tirar, um pouquinho. Se não, na hora que eu for colocando, ele vai, olha, fiz aqui, isso é um desperdício, eu detesto desperdício, mas eu estou desperdiçando massa aqui, olha, que coisa horrorosa. É que é difícil eu medir também, quanto que vai no... Pronto, fiz... Deixa eu limpar aqui essa folhinha. Olha, gente, aqui eu fiz dez artúrios e fiz cinco folhas de cada tamanho. Então, vamos lá, o que que eu vou fazer? Vou começar pelas folhas. Olha, eu consegui fazer desse tamanho, se quiser maior, tem que fazer bem lá em cima da garrafa. Mas, na hora que vocês colocarem aqui, vocês vão ajeitando. O que que eu vou fazer? Primeiro, as folhas maiores. Vou pegar as folhas maiores. Se tem mais uma. Isso. Olha. Vou colocar aqui as folhas maiores. Quer que eu puxe mais pra trás ou tá bom, Juliana, tá bom? Posso dar uma dobradinha aqui, ó. Ela fica mais caidinha, ó. Ó. Dobra aqui. Coloco. Dobra aqui, ó. Tá vendo? Coloco. Poderia ter mais uma maior aqui, mas tudo bem. Eu tenho uma aqui. Olha. Mais uma maior aqui. Eu dobro. Em cima e coloco. Certo? Vou pegar... Agora, eu posso fazer intercalando, olha. Essa é média. Coloco aqui, ó. Mais pra cima. Vocês vão colocar agora... Essa aqui eu sujei um pouco. Vocês vão colocando... Montando o vaso do jeito que vocês acharem melhor. Oi, Catarina. O primeiro gol foi do Corinthians. Olha. Minha neta... Nossa. Minha neta é corintiana. Eu também. Tá falando que o primeiro gol foi do Corinthians. Já escutamos, querida. Olha. Aí vocês vão montando o vaso do jeito que vocês... Colocando as folhas, olha. Do jeito que vocês acharem melhor. Colocar primeiro essas maiorzinhas. Aqui, ó. Tá vendo? É super fácil. Ó. Isso aqui. O gesso já tá secando, já. Olha. Essa pra cá. Ó. Não sei se vocês perceberam que quando eu coloquei aquela, ele já ficou mais... Ó. Como já tá secando o gesso. É bem rápido mesmo. Se tiver... E hoje não tá um dia tão quente. Se for num lugar que seja bem quente, fazer bem na hora de montar mesmo. Olha. Essa aqui é a menorzinha. Como eu falei, vou repetir. Eu vou colocar as fotos dos modelos na página do artesanato no Face. Quem quiser acessar. Ah, gente. Teve uma moça que falou que eu falo demais no vídeo. Mas eu ainda não aprendi a ensinar sem falar. Então, eu falo e às vezes eu esqueço alguma coisa de falar e eu vou intercalando e falando. Se quem se incomodar me desculpe, mas eu não sei que método que eu vou fazer. É um vídeo caseiro. Eu tô tentando ensinar o que eu sei pra gente tirar essas garrafas da rua. Eu sei que eu tô... Graças a Deus. E eu agradeço a Deus a todo dia que eu tô ajudando muita gente que não tinha... O que fazer e tá fazendo e ainda ganhando um dinheirinho. Então, eu faço... Eu tento fazer o meu melhor. Olha. Certo? Ficou assim. Agora eu vou começar por os antúrios. Ó. Coloco. Aí vocês vão colocar quantos vocês quiserem. Né? Tá indo. Eu fiz esses meinhos mais grossinhos pra ficar mais visível no vídeo. Ó. Procuro preencher o meinho. Ó. Vou colocando. Esse é um rosa chá, como eu falei pra vocês. Ó. E vou enchendo. Ó. Esse aqui eu fiz menorzinho. Olha. Um titiquinho. Vou pôr lá. Coloco lá. E vou pôr esse aqui. Certo, gente? Então, tá aí o vasinho de antúrio. Super fácil de fazer. Vocês só vão precisar de... Eu usei uma garrafa pet de 3 litros e 300. Dá pra fazer dessa folha menor, 10 folhas. Da maior, só 5. E os antúrios vocês vão intercalando. Certo? Eu vou ensinar na próxima aula a fazer a libélula. Que tem uma pessoa que quer aprender a fazer a libélula. Então, eu vou ensinar pra vocês. Tá certo, gente? Então, tá aqui o vasinho. Só vou esperar secar. E quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos tirar essas garrafas da rua. Vamos ensinar quem quer aprender. E no próximo eu vou ensinar a libélula e mais alguma... Veja se eu posso ensinar mais alguma outra flor. Certo? Se tô fazendo alguma coisa errada, vocês me desculpem. Um beijo e fiquem com Deus. E vamos reciclar.